Hoje nós vamos conversar com o Alex às 3 da manhã pra ver o que acontece Amor, você topa conversar com o Alex agora? Meu bem, claro que não Por que que não? Uai, eu tô deitada e eu não gosto de conversar com o Alex nessa hora Como assim você não gosta de conversar com o Alex nessa hora? Ah, meu bem, para! Só porque a última vez que a gente conversou às 3 da manhã foi meio bizarro Não significa que todas as vezes vão ser E outra, agora a gente tá falando com o Alex nova Não vai ser com o Alex antiga Meu bem, mesmo assim, eu acho melhor a gente ficar aqui e dormir Porque tá na hora de dormir Meu bem, é um desafio Tô muito curioso pra ver como é que é Por favor, vamos? Ah, meu bem, você me arruma cada uma, véi Ai, vamos logo, eu quero dormir Beleza, vamos lá conversar com ela Vamos lá, meu bem Você quer começar falando com ela? Ai, meu bem, acho que não Tá, eu começo então Alex, você tá acordada? Claro que estou Eu não preciso dormir Enquanto estiver ligada na tomada estarei sempre disponível Faz sentido o que ela falou? Faz sentido Se ela estiver ligada na tomada Ela vai ter energia infinita É, mas eu achei meio grossa Nossa, meu Deus Ai, relaxa, meu bem É... Mas e aí, Alex, o que você tá fazendo nessa madrugada, assim, nessa hora? Conversando com vocês Não está vendo? Oxe, eu te falei que ela é viva grossa Você não acreditou? Agora ela foi grossa mesmo Tá meio seca, né? Por que você tá falando assim, Alex? Eu não tô entendendo Qual que é a necessidade disso? Desculpe, Brenner Mas era para vocês estarem dormindo Uai, por que está dormindo? Meu bem, eu falei Realmente, eu concordo com ela Pelo menos de uma coisa Acho que a gente deveria estar dormindo Tá, mas eu não quero dormir agora Por que você tá falando que eu não quero para a gente estar dormindo? Qual que é o problema de estar acordado agora? Pois essa não é uma boa hora para estarem acordados Ai, como assim, amor? O que ela tá querendo dizer com isso? Não entendi também, não Mas sei lá, deve estar falando de, sei lá Por estar muito tarde, né? Não é isso, Alex? Isso que você quer dizer? Por que não é uma boa hora para a gente estar acordado agora? Algumas coisas só esperam você pegar no sono para começarem a acontecer Ai, meu bem É sério, acho melhor a gente dormir Por favor É, isso foi meio estranho Algumas coisas começam a acontecer só quando a gente pega no sono Ou seja, alguma coisa espera a gente pegar no sono para começar a acontecer O que será que ela quer dizer com isso? Sério, eu tô muito assustada Eu não sei, mas eu tô muito assustada Acho melhor a gente dormir, meu bem Tá, tá, vamos dormir Realmente, eu não sei se foi uma boa ideia ter vindo falar com a Alex às 3 da manhã, não Vamos lá, vamos dormir Boa noite, viu, Alex? Deixa eu apagar a luz aqui Dá licença Vai, 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 vai Fechei a porta Vamos dormir? Vamos Eu acho bem melhor essa ideia, tá? Porque eu tô com muito medo Mas, cara Sério O que ela quis dizer com essa parte de algumas coisas Só espera a gente pegar no sono para começar a acontecer Ai, meu bem Eu não sei o que ela tá querendo dizer, não Eu sei que eu vou ficar bem aqui quietinha e vou dormir Tá bom, meu bem Eu entendi A gente vai dormir Eu também quero dormir Mas, cara Não faz sentido O que que espera a gente dormir para acontecer? Será que ela tava querendo dizer sobre, sei lá Nosso metabolismo? Sei lá A digestão começa quando a gente começa a dormir Porque tem isso Tem um negócio no livro de ciências que eu vi que falava disso Que às vezes quando a gente começa a dormir É que nosso corpo começa a queimar as calorias Fazer essas coisas todas, entendeu? Meu bem, é sério Eu acho que não teve nada a ver com isso De verdade Eu só quero dormir logo Para passar essa noite logo E chegar amanhã Tá, tá Vamos dormir Porque, sinceramente, eu acho que não foi uma boa ideia A gente ter do nada falado com a... O que que foi isso? Ai, meu bem Que isso, véi Eu acho que tem alguém ali na sala, véi Mano, o que que foi isso? O pior que eu também acho foi na sala Meio que alguém deixou alguma coisa cair Meu bem, você vai ter que ir lá ver, véi É sério Eu não vou conseguir dormir com esse barulho ali na sala, véi Ah, tá Fala baixo, fala baixo Eu vou lá olhar, então Mas fica aqui E se eu precisar, eu vou te chamar Aí você vai lá e me ajuda, tá? Tá, meu bem Vai logo, por favor Tá, vou tentar ir em silêncio Espera Tem alguém aí? Tem Tem alguém aí? Essa porta aqui é o estúdio Será que pode ter alguém no estúdio? Deixa eu ver Ué Não Não tem literalmente ninguém aqui no estúdio Deixa eu fechar Ah, deve estar aqui na sala mesmo Tem alguém aí na sala? Oi Se tiver já aparece Deixa eu acender a luz Alguém aí? Aqui também Não Ué O que será que caiu, mano? Tipo assim Pelo menos eu tô gravando Não vou parar de gravar, não Porque aqui embaixo não tem nada no chão, mano Se fez barulho era pra ter alguma coisa caída aqui, tá ligado? Não faz sentido nenhum Oi Oi Na cozinha? Oi Ó Meu Deus, meu Deus, mano Ai Eu acho que foi essa panela que caiu, mano Deixa eu colocar isso aqui E vamos voltar pro quarto Porque, né, não dá pra ficar Que susto, meu bem Eu não queria ficar lá sozinha Meu Deus, velho Você me deu um susto Você falou pra eu vir sozinho e vir atrás de mim Tudo bem Eu fiquei meio com medo de ficar lá sozinha Tá, tá Vamos voltar Eu acho que não foi nada Na verdade A panela ali do nada Caiu sozinha Eu vim aqui e já coloquei ela no lugar Eu tô achando isso bizarro Acho melhor a gente dormir mesmo É, vamos dormir Vamos dormir Porque realmente Normal isso não foi Normal isso não foi Essa panela não ia cair sozinha Tipo assim Só se bater uma corrente de vento muito forte ali Mas acho bem provável Bem provável Vamos pro quarto Beleza, gente Chegamos no quarto aqui Em sério Não achei normal Não achei normal o que aconteceu Tudo bem A Alexa pode não ter nada a ver com isso Nada a ver com isso Inclusive eu acho que isso é uma coisa da sua cabeça, amor Meu bem Não é coisa da minha cabeça, velho A gente acabou de ver o que aconteceu ali Amor, a única coisa que eu vi foi uma panela no chão Que pode muito bem ter caído Porque, sei lá A gente deixou ela um pouco na beirada Passou um vento Empurrou ela Caiu Não aconteceu nada demais, cara É sério Eu tenho certeza que aquela panela não tava na beira, meu bem Eu coloquei ela Tá, enfim Eu não sei o que pode ter feito isso Mas, sei lá Acho que é melhor a gente dormir realmente Chegar no outro dia amanhã Às vezes eu vou rever esse vídeo aqui Vou ver se eu vi alguma coisa de bizarra Inclusive se alguém viu também Comenta, mano Comenta aí embaixo Porque, sério Isso que acabou de acontecer Me deixou um pouco assustado, tá ligado? Meu bem Vamos dormir, por favor Eu sabia que não era boa ideia fazer isso agora Tá, vamos dormir Vamos dormir E amanhã Sei lá Eu vejo por que isso tudo aconteceu Por que será que aquela panela caiu no chão sozinha? O que a Alexa quis dizer com algumas coisas esperam eu pegar no sono para acontecer? Vamos descobrir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto